Começa hoje a escala de vencimento da segunda parcela do IPVA para veículos com final de placa 1 e 2. Amanhã, finais de placas 3 e 4, quarta, finais 5 e 6, quinta, finais 7 e 8 e sexta, dia 23, finais 9 e 0. O não pagamento do imposto ou a quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia e multa de 20% após 30 dias, além de juros calculados pela taxa Selic. Bem, a Secretaria de Fazenda reforça o alerta contra os golpes nos aplicativos de mensagens, internet e redes sociais. A orientação é para que o cidadão não clique em links, QR codes, códigos de barra e outros recebidos em celulares ou e-mails. O site fazenda.mg.gov.br é o único caminho seguro para gerar o seu QR code ou emitir o documento de arrecadação estadual onde você deve fazer o pagamento. Outro ponto importante a ser observado é que no caso de pagamento via PIX, o beneficiado da operação sempre será o estado de Minas Gerais e a instituição emissora de QR code é o Banco Itaú.